O Meneghia O Meneghia O Meneghia O Meneghia Os Meneghia O Meneghia Eu vou ter que acordar cedo E não sei se vou me levantar O céu se lança de samba E não tem banho pra ver que eu não sei Caraca, um, nós vamos dar os pinte, um, dois, três Vai descendo, vai descendo, vai descendo, samba Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo, samba É só esquece, é só, é só Eu tava surindo a ladeira Quando o lendo apareceu Eu me amore na passeira E como o teatro não se deu Estava surindo a ladeira Quando o lendo apareceu Amigo Tsubaba, né? Salve, salve aí Eu tô te lembrando Não passa isso de novo Te tiro, eu tô correndo Sério Eu tô te lembrando Eu tô te sampу E a gente só tem Eu botei o meu galo na minha 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 Sou magalou Ó o vivasso, né? Então segue nós O cantor Flavinha É o Instagram da galera, vem Eu botei o meu galo na minha Chora! Eu botei o meu galo na minha E eu botei o meu galo na minha Tá batendo? Sou magalou Sou magalou Não dá pra ver nada ainda Sou magalou Sou magalou Sou magalou Sou magalou Se o chão me esfriou Eu botei o meu galo na minha Se o chão me esfriou Se o chão me esfriou Eu botei o meu galo na minha No meu galo na minha Se o chão me esfriou Eu botei o meu galo na minha E eu botei o meu galo É assim, é assim, é assim Eu botei o meu galo na minha Qual o me laser de galhão Meda de galhão Eu botei o meu galo na minha E é assim, quebra a bicha Tá com a luta demais, hein, vai, vai E é assim, é assim E é assim, eu não posso comer luz Mas eu não posso comer luz Sem machucar o mesmo Se machucar o mesmo Abate o tempo do homem Água de ponte é bananueira Você pode salvar Podem quebrar Você pode salvar Pode quebrar Quer quebrar Você pode salvar Quer quebrar Quer quebrar Marreco gravando tudo Eu quero sua mulher, quequeco 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 O que eu faço pra te conquistar, pra te namorar? Deixar o rúrgulinho, é como se a te quebrar. E a de se forçar, forçar, medir na bênção, medir na bênção, medir na bênção. E a de se forçar, medir na bênção, medir na bênção, medir na bênção. Ia, iá, olha a cara dela, olha a cara dela, acontece o medo de barriga e de gelo. E a de se forçar, medir na bênção, medir na bênção, medir na bênção. E lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu. Ainda gostaram minha casa toda Ainda quiseram me dar uma olhada Ainda gostaram minha casa toda Ainda quiseram me dar uma olhada E ainda por cima Dormir minha presa larga Ainda por cima Dormir minha presa larga Eu como sou direito Foi na dana da senhora De socorro Eu como sou direito Deleve ser na verdade de socorro E ainda por cima Dormir minha presa larga De socorro Ainda por cima Dormir minha presa larga E a briga começou na sala Colocou no parco para na cozinha E a briga começou na sala O mundo cortou para a cozinha E a raizia do cinema Partiu na mão na perna E a raizia do cinema O mundo cortou para a cozinha Com o mentirio intesa E a raizia do cinema Viram minha beijoada Aí lá por cima Viram minha beijoada O tom de inquietes É o peipe O canadinho é um trem Que carrega a montinã Que de jeito se revola Que no bem A gente vai E a chave na piscada E a tia mais se fica frota Até que a gente vai Entra por cima do papai 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 Escrevendo meu, escrevendo meu Palmeiro, palmeiro, palmeiro Olha que mexe assim como eu tô Mas só quando eu mandar Eu por enquanto fico em socorro E o bicho pode pegar Lobo mal Ai, ai, ai Eu deixo o lobo mal Entrar nas histórias de amor Ai, ai, ai Quero te adorar 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 O amor me contar Se o que valeu, pagou Pra samba Pra que tu não acabe Como comissão Escrevendo meu Algo meu Escrevendo meu Algo meu Algo meu Algo meu Escrevendo meu Algo meu Escrevendo meu Algo meu Escrevendo meu Algo meu Chama aí, camarão Algo meu Algo meu Quando o sombra é duro Seve a mão nas cadeiras Bate na palma da mão E vexe, pega nas cadeiras Bate na palma da mão Vai pra frente Vai pra frente Vai pra frente Vai, vai pra frente Vai pra frente Dá pra baixo Vai, vai, vai O boy, 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 boy O boy, boy, boy O boy, boy O boy, boy Vem camarão! Vai dar um salve aí a galera do PT! É! Os brothers, Juna! O pedaço, Juna! O pedaço e 교va Ah! O quão senor falou Vem alguma dengue, O chão é duro 1978 O chão é duro Solta o sorriso pra mim E olha aqui, olha aqui Roda o pião Me vejo pegando as cadeiras Bate na palma da mão Me vejo pegando as cadeiras Bate na palma da mão Eu pra frente Vai pra frente Vai, vai, vai Vai pra frente Vai, vai, vai Suiga aí, com a mão Dá sua mão, dá sua mão, dá sua mão Ei, não pioniu Ei, não pioniu Eu vou voltando essa morena Pra quebrar, não pioniu, não pioniu Eu pioniu, não pioniu Eu vou voltando essa morena Pra quebrar, não pioniu, não pioniu Eu não pioniu Os Brothers! Os Brothers! Os Brothers tem ativa e as bug-ranas. Os Brothers! Os Brothers! Os Brothers de Una, eu mandei um alô, hein? Isso é a família Carreta, viu? E aí, já podemos? Já podemos? Salve, salve, camarote! Os Brothers aí, presente aí! Alô, meu prefeitão Tiago Bitti! Alô, meu prefeitão Tiago Bitti! Alô, meu prefeitão Tiago Bitti! Eu tô em uma! A busca nova é assim, ó! Eu tô em uma! Hoje é sexta-feira, dia das gatas, dia internacional, de dar aquela sarrada! Hoje é sexta-feira, dia das gatas, dia internacional, de dar aquela sarrada! Eu já estou ouvindo! Tiago tá ligado! No barulho da gilete, nós o lixo aqui do lado! Eu já estou ouvindo! Tiago tá ligado! No barulho da gilete, nós o lixo aqui do lado! Et se vai pra baixo! Aspa! 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 Tequilitequilitec! Eu tequilitequilitec! É o barulho da gilete! Tequilitequilitec! Eu tequilitequilitec! É o barulho da gilete! Tecli, tecli, tec É o barulho da cilé É o barulho da cilé Vem devagar, vem devagar Vem devagar com o barulho que eu faço cá Vem devagar, vem devagar Vem devagar com o barulho Tecli, tecli, tec Tecli, tecli, tec É o barulho da cilé É o barulho da cilé É o barulho da cilé Segue aí, muchachos É o barulho da cilé 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 Tecli, tecli, tec Agora vai, 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 vai É o barulho da cilé 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 Swing aí, papai! Você está onde? Estou iuna! Você está onde? Estou iuna! Você está onde? Eu estou iuna! Você está onde? Eu estou iuna! E o prefeitão Thiago Biche da Conteção... Vai! Você é fã do Camarão? O prefeito Camara do Cavaco! Dá aqui um parceiro... Olha o Camara aí! Olha o Camara aí! Eu disse, hoje é sexta-feira... Eu sou o Camara do Cavaco! 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 Teclitec, 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 é o barulho da gilete É o barulho da gilete E vai bem devagar, bem devagar Bem devagar pro garota não machucar E vai bem devagar, bem devagar E teclitec, 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 é o barulho da gilete 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 E teclitec, 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 teclitec Sega aí, mocha, mocha, mocha E teclitec, 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 teclitec Teclitec, 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 teclitec É, tá ali, meu nome dele é engolho, meu parceiro, Cabo, Cabo Beach É Thiago Beach, o prefeito Ah, Thiago Meu irmão, prefeito do povo mesmo Tá aqui no meio da galera Vou cantar tudo daqui a pouco Vamos fazer as novas aqui Que daqui a pouco Vou cantar todo esse papo burgudu que você pediu aí Vai, certo? O cara tem que ser muito popular mesmo Vou cantar no meio da galera, viu? É o cara, Thiago É o prefeitão da rapaziada Podemos? Eita danada Eita danada Eita danada Eita danada Chegou na prorrogação e a novinha Chegou na prorrogação e a novinha Chegou na prorrogação e a novinha Vai, no chão, no chão, no chão Vai, no chão, no chão No chão, no chão, no chão, no chão É pra fazer a nova dança do verão Eu vou cantar o verão Vai, no chão, no chão, no chão! Não vou cantar comer na prorrogação e o chão Ela vai, no chão, é pra fazer a nova dança do verão Não vou cantar onde euんと ainda Eita danada Foi na coca 됐a Chegou na prorrogação E a novinha vai no chão Vai, vai, vai no chão É pra fazer a nova dança do verão E a novinha vai no chão É pra fazer a nova dança do verão Com o meu olhar Com o meu verão E a novinha tem que ir pra sair Na contagem do regresso Da nova dança do verão Com o meu verão Com o meu verão Com o meu verão Com o meu verão E a novinha tem que ir pra sair Hoje mora, muchachos! Buscar nove! Buscar nove! Buscar nove! Fica dar uma rica! Ela me pediu para eu rotar Eu falei o que sabe De repente ela me olha com a carinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha 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 Um abraço aí Falando na glória Ela me pediu pra eu quebrar Eu falei do que sabe Ela me pediu pra eu quebrar Eu falei do que sabe Ela me pediu pra eu quebrar Quebradinha, quebradinha, quebradinha Quebradinha, quebradinha com a novinha Quebra, quebra, eu não tenho amos Quebradinha, quebradinha, quebradinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha É desse jeito, MUNA! E ela me pediu para eu quebrar Eu falei do que sobe De repente ela me olha com a carinha Ela me pediu para eu quebrar Eu falei do que sobe Quebradinha, 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 quebradinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha 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 Quebradinha, quebradinha, quebradinha E ela me pediu meu quebra Amigos, de Luiz Luiz Elias Quem é Luiz Elias? Cadê os caras? Luiz Eterno, né? Quebradinha, quebradinha, quebradinha Falou Luiz Eterno Exato, a equipe deu no seu camarote Quebradinha, quebradinha, quebradinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha com a novinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha Ela aqui, ó Ela me pediu para eu quebrar Eu falei, tu quis chamar E realmente ela me engana com carinha Ela me pediu para eu quebrar Eu falei, tu quis chamar E de repente ela me engana com carinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha com a novinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha 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 com a novinha Quebradinha, quebradinha, quebradinha Ela não bebe, ela toma Ela não bebe, ela toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Ela não bebe Vai, toma, vai Vai, toma, toma 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 Ela não bebe Ela não bebe Vai e toma, vai e toma, só gostosa, vai e toma, vai e toma, só gostosa Sim, ela não bebe, 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 vai e toma, vai e toma, só gostosa, gostosa, vai e toma, 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 vai Vai, toma, toma, vai, toma, sogochola Vai, toma, 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 sogochola Vai, toma, 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 toma Ela beija ele, mas me deseja 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 Ela beijar ele, mas me deseja Ela beijar ele, mas me deseja Mas me deseja, mas me deseja Respeita as minas, papá Ela beijar ele, assim beijar Aí manda um alô aí A galera das mutiranas de una Quem sabe? Aí camarão Manda um abraço a galera do foco As mutiranas de una Aí presença Manda um abraço às meninas aqui Respeita as mina, papá Ó Ela gosta do bravo, se ligue Se quisesse romance, ia pro Netflix Ela gosta do bravo, se ligue Se quisesse romance, ia pro Netflix Ela gosta do bravo, se ligue Se quisesse romance, ia pro Netflix Se a voz do bravo, se ligue Se quisesse romance, ia pro Netflix Se nem minha chave seria despedida Ela gosta de a ver melhor vida bandida Se nem minha chave seria despedida Ela gosta de a ver melhor vida bandida Se nem minha chave seria despedida Ela gosta de a ver melhor vida bandida Eu não beijo a ele, mas me deseja 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 Não é dinheiro, é tudo grana Você me mereceu, mamãe Trouxe um presente pra vocês Trouxe uma aliança O que os cara errou Meu nome agora é Manoel Manoel, Manoel, Manoel Manoel, Manoel, Manoel Manoel, Manoel, Manoel Isso aqui tá muito bom 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 Oh, 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 oh Espega, 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 espega Espega, 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 espega Espega, 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 espega Pode espega, 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 espega Pelo pode espega, espega, espega Espega, espega, espega Espeque, 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 esqueque, 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 esqueque Eu trouxe uma aliança Porque os cara errou E o nome agora é Manuel Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá muito bom Mas é um tal de freg, 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 frega É um tal de freg, 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 freg É um tal de freg, 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 freg É um tal de freg, 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 freg É um tal de freg, 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 freg É um tal de freg, 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 freg É um tal de freg, 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 freg Alô, as meninas do ZL, vem, vem, vem Vem, 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 vem lá na frente, lá na frente Vem, vem, vem do ZL, a galera do ZL, pode vir Eu trouxe um presente pra você Meu Deus do céu, trouxe uma aliança Eu trouxe um presente pra você Meu Deus do céu, trouxe um presente Meu Deus do céu, trouxe um presente pra você Meu Deus do céu, trouxe um presente pra você Meu Deus do céu, trouxe uma aliança Seu nome é muchacho, tem escrito muita coisa, né, senhor meu? Porque os cara errou, meu nome agora é Manuel Manoel, 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 manoel Isso aqui dá muito bom É o tal de streg, 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 strega. Chama aí Qual é maior? A do Jego ou do cavalo? Qual é maior? A do Jego ou do cavalo? A do Jego ou do cavalo? A carreira do Jego ou a carreira do cavalo? Galopano vai, Galopano vai, Galopano vai! Qual é maior? Quem corre mais? A carreira do jegue é a carreira do cavalo A carreira do jegue é a carreira do cavalo Qual é o maior? Qual é o maior? Qual é o maior? Quem é que corre mais, hein, Kardec? Qual é o maior? Qual é o maior, Kardec? Rapaz, eu acho que eu não sei essa resposta A do jegue ou a do cavalo? Eu não sei essa resposta, não sei Qual é o maior, Filsa? A do jegue ou a do cavalo? Eu acho que é... Sei lá, né? Ei, camarada Qual é o maior? A do jegue ou a do cavalo? Qual é o maior? Qual é o maior? Corre muito, né? Qual é o maior? A do jegue ou a do cavalo? Qual é o maior? A do jegue ou a do cavalo? Qual é o maior? A do jegue ou a do cavalo? A carreira do cavalo A carreira do janeu 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 Pega, muchacho, Kadeque! 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 E ouvei esse hambúrguer Eu vou pedir para Jesus Para fazer E diminuir esse hormônio E esse hambúrguer Dá pra fazer mais jovem, é res Manha de bola de chicles É golpe e desce É golpe e desce Esse hambúrguer Parece o que vai de rosa Manha de bola de brosa Corrosca, rosca, rosca Amor! Amor! O que é que peça, meu irmão? Rebentou Chama pra mim, papai Eu vou passando esse camarote Eu já tenho que me despedir de minha galerinha ali, viu? Carol, um beijo Mochate, um beijo no coração também Dona Glória Um beijo, Dona Glória Dona Graça Porque a galera não sabe, viu? Porque ela é uma glória da gente Ó, tá aqui no cantinho ela Galera, salvadora da pátria Tem feijão lá sim, você tem Um beijo E vamos nessa caminhada Que daqui a pouco tem salvador Quer dizer, amanhã, mais tarde, né? Bahia Salvara Alô, meu prefeito Já descobri, não precisa me dizer Não é dor E quando grita você diz Se você quer, tome, quer, quer Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, tome Tome, 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 tome Don me, don me, don me On me, don me, don me Seguro chico e at Everywhere Don me, don me, don me Don me, don me Soca, oh-oh-oh-oh-oh Por um acaso você me tá gritando Com que a gente faz amor Eu me importo A maneira que o sol Eu não mais me entendo Com que a gente faz amor Eu me importo A maneira que o sol Eu não mais me entendo Já descobri Não é preciso me dizer Não é dor Chega aí, meu chate Chega aí Se você quer Dume, dume, dume Dume, dume Dume, dume, dume Dume, dume, dume Bate o cigarro Dume, dume, dume Dume, dume, dume Dume, dume, dume Balança! Dume, dume, dume Joga, dume, dume Joga, dume Joga, dume Eu não importa Se você quer Sim, você quer Dume, dume, dume Dume, dume Dume, dume Chambordie Aí, mano, já descobri que não precisa me dizer Não é dor Não chega, não chega, não Se você quer, não tem, quer Não, 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 não Se você quer, não tem, quer Não, não, não Não, não, não Em morno, em morno E aí, E aí, E aí 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 E aí